a Deus irmão Elias amém tudo bom graças a Deus eita então tá bom então é um prazer uma honra cantar com o irmão o prazer é meu sempre tive vontade de cantar com Edinho hoje Deus preparou estamos aqui só da glória a Deus honrando nós né irmão dando essa honra passando aqui em casa tá bom e breve vamos estar lá na cidade sua cantando com aquela querida irmandade tá bom então vamos fazer um dueto aí tira por cima vai lá vem ó Senhor ajudar em mim nas minhas tribulações eu confiante espero com as libertações vem ajudar em mim sempre ó forte defensor para que nesta vida possa ser vencedor vem ó Senhor ajudai-me nesse meu peregrinar as provações as provações e luta podes me abrigar vem vem ajudar em me sempre ó forte defensor para que nesta vida para que nesta vida possa ser vencedor vem ó Senhor ajudai-me o forte defensor para que nesta vida para que nesta vida possa ser vencedor possa ser vencedor para que nesta espera para que nesta vida para que nesta vida já creia Mas só com Teu auxílio, eu poderei vencer. Oh, é vencedor, vencedor, filho. Vencedor, vencedor. Com Teu poder somente, Teu servidor serei. A paz que Tu me deste, ao mundo anunciarei. Eis que estou disposto a Te obedecer. Mas só com Teu auxílio, eu poderei vencer. Oh, vou esperar. Humildemente aguardo, Teu santo ouvirá. Em Tua sã palavra, vou sempre confiar. Eis que estou disposto a Te obedecer. Mas só com Teu auxílio, eu poderei vencer. Que obra pode ser balada, aquela sobre a cruz. Que morte, poder, vida, não, senão a Dei, Jesus. Teu amor, Teu amor, eu cordeiro divinal. Só agora é que eu posso entender. Tu pagaste a Deus, respeitado, meu Deus. E fizeste feliz, ó meu Deus. Por todas as minhas tragação, morreu Jesus, ó Rei. A sua imenso, ó meu Deus. A sua imenso, a compaixão, jamais esquecerei. Teu amor, Teu amor, meu Deus. Teu amor, Teu amor, eu cordeiro divinal. Só agora é que eu posso entender. Tu pagaste a Deus, Deus pecava o meu mal. E fizeste feliz, ó meu Deus. Teu amor, eu cordeiro divinal. Sem Teu amor, eu cordeiro divinal. Sem Teu amor, eu cordeiro divinal. Só agora é que eu posso entender. Tu pagaste de mim, meu pecado e meu mal. E fizeste feliz, ó meu Deus. Teu amor, eu cordeiro divinal. Ó meu Jesus, que Te darei por todo esse amor. Teu amor, Teu amor, eu cordeiro divinal. Só agora é que eu posso entender. Tu pagaste a Deus, respeitado meu mal. E fizeste feliz, ó meu Deus. Teu amor, eu cordeiro divinal. 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 Eis que Ele a porta está Bem-estar, servo bom e prudente Sobre o povo, tudo fosse fiel Nos oramos eternamente Nos viramos todo o reino Grande ai, grande ai, estarei-vos Sobre o mundo, Senhor, nos torai Vigiai, estáis sempre atentos Eis que Ele a porta está Diligente e obreiro sejam Pois o sinto Jesus vai pedir Os talentos jamais escondendo Se quisermos a glória fluir Grande ai, grande ai, estarei-vos Eis que Ele a porta está Foi um prazer e uma honra Cantar com você, irmão Deus abençoe, viu? E breve sim Valeu, boa esperança Até a próxima Valeu, vamos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau